JPB 1, oferecimento, AP Vida, saúde pra valer. E São Brás, 70 anos, mais de um milhão em prêmios. Muito bom dia pra todo mundo, sábado, dia 28 de agosto, olha só imagens ao vivo da câmera instalada na torre da TV Cabo Branco. Você tá vendo aí como é que tá, esse dia de sábado aqui na capital, céu com poucas nuvens, é bom demais pra quem tá curtindo a praia e que maravilha né, tá junto com você. Vamos fazer o seguinte, ver os destaques de hoje, se tu não aguenta mais ouvir falar em aumento, infelizmente é o jeito, porque o preço não para de subir e um monte de coisa, Pois agora você já tá vendo as imagens aí, é o gás de cozinha subindo de novo. Eita meu filho, já já a gente vai falar sobre mais esse aumento e quem sabe dá dicas né, pra economizar também. E ó, tem o da energia elétrica, não esquece não, começou a valer hoje e em setembro a bandeira tarifária segue sendo a vermelha, patamar 2, mais cara e reajustada ainda mais. Aí o amor, diminui. Tem vacinação também, vamos trazer as informações da imunização contra a Covid aqui no estado, inclusive esses dias, não sei se tu lembra, mas quando a gente fala da segunda dose em Campina Grande, sempre é com Coronavac e Pfizer. Cadê a AstraZeneca? M Nascimento Conta. Bom dia M. Oi Danilo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente, olha só, a vacina AstraZeneca, a segunda dose aqui em Campina Grande, está em atraso. Então quem tava com essa segunda dose agendada pra ontem e pra hoje, vai ter que esperar um pouquinho mais até a chegada de novas doses da vacina. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o representante da Secretaria Municipal de Saúde, pra saber como é que fica a vacinação dessas pessoas que estão esperando a AstraZeneca. Que importante saber, Eme, já já a gente conversa de novo. Com a diminuição nos números de contaminações e internações de pacientes com Covid, muitos hospitais aqui da capital retomaram a rotina e incluíram novos protocolos de segurança durante a visitação aos pacientes. Já já a gente mostra essas novas regras de visitação. Chefe JPB com a receita de dar água na boca, aí não é novidade nenhuma, né? Valéria Assunção, conta pra gente a desse sábado. Vamos dar um pulinho em Paris, no Chefe JPB de hoje, ensinar você a fazer um bife bourguignon, que usa um tipo de corte mais barato, mas que deixa um prato, olha, super requintado. E fácil de fazer, é já já. Um pulinho em Paris, gostei da parte do corte barato, aí o amor aumenta. Por Malina Paraíba, foi destaque ontem. Começando o JPB, é jornalismo responsável em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. Minha gente, as contas que a gente já paga pra sobreviver estão só subindo e realmente não sabemos onde é que vai parar, não. E dentre tantas, tem a da Energia. Essa conta vai aumentar mais ainda depois de mais um anúncio da ANEEL. Em setembro, a bandeira tarifária vai pular da média, que é R$ 9,00 pra R$ 14,00. Antônio Vieira conheceu hoje empreendedores que fazem de tudo pra ir driblando essa situação. Vem.